BR63, vamos dar chegadinha lá ou não? Vamos lá, presidente. Vale a pena ver o trabalho que está sendo feito na BR63. Obra de 40 anos, né? Eu sempre brinco que o general Geisel abriu e o capitão Bolsonaro vai fechar. E vai fechar de uma forma histórica, presidente, porque quem está lá é justamente o Exército Brasileiro. É bom lembrar que a BR foi aberta pelo 8º BEC e pelo 9º BEC, os batalhões de construção do Exército, o de Santarém vindo no sentido de Cuiabá, na outra direção, eles se encontraram no meio do caminho. E, novamente, os dois batalhões estão juntos, juntamente com o batalhão de Lages, para fazer o fechamento dessa rodovia até Meritituba, até aí o final do ano. A obra está andando muito bem, vale a pena ver. Eu tenho recebido os relatos dos caminhoneiros que passam lá todos os dias, e aí minha homenagem aos caminhoneiros, que é a categoria que a gente tem todo o respeito, já dizendo, olha, melhorou muito, o asfalto está chegando, eles estão extremamente felizes com o que está acontecendo, isso vai ser importante para o setor produtivo. Então, o Exército está dando um banho. Agora, em agosto, a gente fecha 20 quilômetros de pavimentação e estão caminhando firme na meta aí, para concluir até Meritituba, até dezembro desse ano. Então, os gastos com essa obra feita pelo Exército, são mais baixos, se fosse um empreiteiro ou mais alto? São mais baixos, estão, assim, a gente está muito satisfeito com o resultado, o Exército está dando grande produtividade, num custo aí bem, muito razoável para o contribuinte. E a qualidade também? A qualidade é excepcional, assim, o pessoal vai se surpreender com a qualidade, vai ficar muito feliz com o que está sendo feito. Você está me convidando para a L63? O senhor está convidado, o senhor tem que ir lá. Então, vamos dar uma chegada lá. A energia naquele pessoal lá. Nós estamos aqui na BR-116 Rio Grande do Sul, ao lado do comandante do Diretor-Geral do Exército, e outro, do Diretor-Geral Denit, do Geral Santos Filho, acompanhando as obras da 116 Rio Grande do Sul. É impressionante o que o Exército fez, de janeiro até aqui, a partir do momento da mobilização, muita coisa já pavimentada, já em primeira camada, muito perto de receber, de estar pronto para receber a segunda camada, terraplanagem feita, sub-base sendo feita. Então, isso nos enche de alegria, nos enche de orgulho com relação à atuação do Exército Brasileiro, ao acerto de botar a engenharia do Exército Brasileiro aqui nesse trecho, que até então não tinha um quilômetro duplicado. A obra licitada em 2009. O Exército Brasileiro está fazendo a diferença aqui na BR-116. Estamos hoje aqui nessa vistoria, e no dia 12 de agosto, o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai fazer a vistoria pessoalmente no trecho, e com certeza vai ficar muito feliz com o andamento do trabalho. Nós vamos entregar aí um grande trabalho para a população da Rio Grande do Sul e para o Brasil. Isso aí, ministro. Temos o compromisso aqui de fazer uma obra muito bem fina, como é uma tradição da engenharia do Exército. Temos a expertise com inúmeras obras de todo o país. Está aí a 1.63 agora, na ministra. Estamos trabalhando. Outra coisa, aqui o nosso regime de trabalho é o seguinte, é 24 horas por dia, é 7 dias por semana. Hoje, com chuva ou sem chuva, nós estamos aí trabalhando, e fazendo um trabalho excelente. Há já visto, os senhores estão vendo aqui. Os caminhoneiros passam aqui, e buzindo, cumprimentando os nossos soldados, que estão aqui, prestando muitos, o serviço publicar obrigatório. Isso que é importante, e a população pode confiar no seu Exército. Tchau, tchau.